Alessandra de Calafiore, Cristina Martinelli, Jaime Arrocha e Lúcia Maria Patrício Costa. Neste momento está sendo aberto o envelope do quesito mestre sala e porta bandeira. Vão ser lidas as cinco notas, mas só vão valer três. A maior e a menor serão desprezadas. Vamos às notas de domingo 18 de fevereiro. Jogador Tito Canha. Pesquisador de carnaval. Jogou no módulo 2. Eis as notas. Império da Tijuca, 9. Acadêmico do Grande Rio, 9,5. Caprichosos de Pilares, 9,5. Acadêmicos do Salgueiro, 10. Oriando a Ilha do Governador, 9,5. Portela, 10. Portela, 10. Unidos do Viradouro, 10. O Cidade Independente de Padre Miguel, 10. E Unidos da Ponte, 8,5. Bom, a Portela já está com 8, né? Tem menos 2, olha lá. Segunda-feira, ainda jogador Tito Canha. Mestre Salgue, 10. Mestre Salgue, porta-bandeira. Unidos do Porto da Pedra, 10. Império Serrano, 10. Estácio de Sá, 10. Unidos da Tijuca, 10. Unidos de Vila Isabel, 10. Imperatriz Leopoldinense, 10. Beija-flor de Linópolis, 10. Tradição, 10. E Estação Primeira de Magueira, 10. Segundo jogador, jogador Alessandra de Calpiore. No módulo 5, notas. Império da Tijuca, 10. Acadêmicos do Grande Rio, 9,5. Caprichosos de Pilares, 10. Acadêmicos do Salgueiro, 10. União da Ilha do Governador, 10. Portela, 10. Unidos do Viradouro, 10. Mocidade Independente de Padre Miguel, 10. Unidos da Ponte, 8. Unidos do Porto da Pedra, 10. Império do Serrano, 10. Estácio de Sá, 10. Unidos da Tijuca, 10. Unidos de Vila Isabel, 10. Imperatriz Leopoldinense, 10. Beija-flor de Linópolis, 10. Tradição, 10. E estação Primeira de Magueira, 10. Jogadora Cristina Martinelli, bailarina. Do módulo 3, eis as notas. Império da Tijuca, 9. Acadêmicos do Grande Rio, 8,5. Caprichosos de Pilares, 10. Acadêmicos do Salgueiro, 10. União da Ilha do Governador, 9. Portela, 10. Unidos do Viradouro, 9. Mocidade Independente de Padre Miguel, 10. Unidos da Ponte, 7. Unidos do Porto da Pedra, 8,5. Império Serrano, 10. Estácio de Sá, 10. Unidos da Tijuca, 8. Unidos de Vila Isabel, 10. Imperatriz Leopoldinense, 10. Beija-flor de Linópolis, 10. Tradição, 10. E estação Primeira de Magueira, 10. Jogador Jaime Aroja. Mestre de Sá, do Porto da Bandeira. Trabalhou na cabine número 4. Notas. Império da Tijuca, 10. Acadêmicos do Grande Rio, 9. Caprichosos de Pilares, 10. Acadêmicos do Salgueiro, 10. União da Ilha do Governador, 10. Portela, 10. Unidos do Verador, 10. Mocidade Independente de Padre Miguel, 10. Unidos da Ponte, 9,5. Unidos do Porto da Pedra, 9. Império Serrano, 10. Estácio de Sá, 10. Unidos da Tijuca, 10. Unidos de Vila Isabel, 10. Imperatriz Leopoldinense, 10. Beija-flor de Linópolis, 10. Tradição, 9. E Estação Primeira de Mangueira, 10. Último jogador do quesito, Mestre Sá, do Porto da Bandeira. Lúcia Maria Costa. Bailarina. Trabalhou no módulo 5. Eis as notas. Império da Tijuca, 8,5. Acadêmicos do Grande Rio, 9,5. Caprichosos dos Pilares, 10. Acadêmicos do Salgueiro, 10. União da Ilha do Governador, 10. Portela, 9,5. Unidos do Viradouro, 10. Mocidade Independente de Padre Miguel, 10. Unidos da Ponte, 8,5. Unidos do Porto da Pedra, 9. Império Serrano, 10. Estácio de Sá, 10. Unidos da Tijuca, 9. Unidos de Vila Isabel, 9,5. Imperatriz Leopoldinense, 10. Beija-flor, 10. Tradição, 9,5. E Estação Primeira de Mangueira, 10. Passamos ao quesito comissão de frente. Jogadores. Sulabita, Saína, Vitor Evi. Veja aí a classificação até agora. É médica. Eis as notas. Império da Tijuca, 9. Acadêmicos do Grande Rio, 9,5. Caprichosos de Pilares, 10. Acadêmicos do Salgueiro, 10. União da Ilha do Governador, 10. Portela, 9,5. Unidos do Viradouro, 10. Mocidade Independente de Padre Miguel, 10. Unidos da Ponte, 9. Segunda-feira, Unidos do Porto da Pedra, 9,5. Império Serrano, 10. Estácio de Sá, 9,5. Unidos da Tijuca, 10. Unidos de Vila Isabel, 10. Imperatriz Leopoldinense, 10. Beija-flor, 10. Tradição, 9. E estação primeira de Mangueira, 10. Jogador, Vitor Henrique. Vitor Henrique. Caprichosos de Pilares, 10. Caprichosos de Pilares, 10. Acadêmicos do Salgueiro, 10. União da Ilha do Governador, 10. Portela, 9. Unidos do Viradouro, 9. Mocidade Independente de Padre Miguel, 10. Unidos da Ponte, 8,5. Unidos do Porto da Pedra, 10. Império Serrano, 10. Estáscio de Sá, 10. Unidos da Tijuca, 9,5. Unidos do Vila Isabel, 10. Imperatriz Leopoldinense, 10. Beija-flor, 10. Tradição, 9. Estação primeira de Mangueira, 10. Jogador, Rafael Davi. Módulo 4. Notas. Império da Tijuca, 8,5. Acadêmicos do Grande Rio, 9. Caprichosos de Pilares, 9,5. Acadêmicos do Salgueiro, 10. União da Ilha do Governador, 9,5. Portela, 10. Unidos do Viradouro, 10. Mocidade Independente de Padre Miguel, 9,5. Unidos da Ponte, 8,5. Rafael Davi é arquiteto. Unidos do Porto da Pedra, 10. Império Serrano, 10. Estácio de Sá, 9. Unidos da Tijuca, 9,5. Unidos de Vila Isabel, 9,5. Imperatriz Leopoldinense, 10. Beija-flor, 9,5. Tradição, 9,5. Estação Primeira de Bandeira, 10. Aplausos. 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 Comissão de Frente, jogadora, Maísa Chebati, artista gráfica, peruco, voto 5, notas, império da Tijuca, 9, a carteira de supermergência, 9,5, Capriciões de Finais, 9,5, a carteira de supermergência, 10, União da Ilha do Governador, 10, Portela, 9,5, Unidos do Governador, 10, Mocidade Dependente de Padriguel, 10, Unidos da Ponte, 9,5, Unidos do Porto da Pera, 10, Império Serrano, 9,5, Estásio de Sá, 8, Unidos da Tijuca, 10, Unidos de Vila Isabel, 10, Imperatriz Leopoldinense, 10, Beleja Flor de Nilópolos, 9,5, Tradição, 10, Estação Primeira de Mangueira, 10, Jogadora Cláudia Coppola, Figurinista, operou no módulo 6, eis as notas, Império da Tijuca, 8, Acadêmicos do Grande Rio, 9,5, Caprichosos de Pilares, 10, Acadêmicos do Salgueiro, 10, União da Ilha do Governador, 10, Portela, 10, Unidos do Viradouro, 9,5, Mocidade Dependente de Padre Miguel, 10, Unidos da Ponte, 9, Porto da Pedra, 10, Império Serrano, 9,5, Estácio de Sá, 9,5, Unidos da Tijuca, 9,5, Unidos de Vila Isabel, 10, Imperatriz Leopoldinense, 10, Beira Clor de Dinópolis, 10, Tradição, 10, E Estação Primeira de Mangueira, 10. E veja aí a classificação, notas válidas até agora, e primeiro, Salgueiro, Mocidade, Vila Isabel, Imperatriz e Mangueira, com 60, Segundo União da Ilha, 59,5, Caprichosos, Viradouro, Império Serrano, 59,5, Vamos continuando, Veja Beija Flor, 59,5, Porto da Pedra, 58, Unidos da Tijuca e Tradição, e ainda Estácio de Sá também, 58, Portela, 57. Márcia Barroso, Catarina Guedes, Thalia Guimarães Paranhos, Garra Roberto e Ana Peixoto. Agora Fantasias, então. Primeiro, jogador, Márcia do Amaral. Operou no módulo 1. Artista Plástica. Reis das notas para o quesito Fantasias. Império da Tijuca, 8, Acadêmicos do Grande Rio, 9, Caprichosos de Pilares, 9, Acadêmicos do Salgueiro, 8,5, União da Ilha do Governador, 10, Portela, 9, Unidos do Viradouro, 10, Mocidade Independente de Padre Miguel, 9,5, Unidos da Ponte, 7,5, Unidos do Porto da Pedra, 9, Império do Serrano, 9, Estácio de Sá, 9,5, Unidos da Tijuca, 9, Unidos de Vila Isabel, 8, Imperatriz Leopoldinense, 10, Grigiatur de Linópolis, 9,5, Tradição, 8, Estação Primeira de Mangueira, 9, Aí está o Fábio Borges, Carnavalesco do Salgueiro, Já lotada a arquibancada da Apoteose, Olha a vibração, Segunda jogadora, Quesito Fantasias, Jogadora, Catarina Guedes, Estilista, Perono Módulo 2, Notas, Império da Tijuca, 7,5, Acadêmicos do Grande Rio, Caprichosos de Pilares, 9, Acadêmicos do Salgueiro, 10, União da Ilha do Governador, 9,5, Portela, 10, Unidos do Viradouro, 8,5, Mocidade Independente de Padre Miguel, 10, Unidos da Ponte, 7, Unidos do Porto da Pedra, 10, Império Serrano, 10, Estácio de Sá, 9,5, Unidos da Tijuca, 10, Unidos de Vila Isabel, 10, Imperatriz Leopoldinense, 10, Beija Flor de Nilópolis, 10, Tradição, 9,5, Estação 1ª de Mangueira, 9, 9, Essa aí o pessoal da Mangueira não gostou, hein? Terceira jogadora, Quesito Fantasia, Thalia Guimarães Paranhos, É estilista, Módulo 3, Eis as notas, Império da Tijuca, 8, Grande Rio, 10, Caprichosos de Pilares, 10, Salgueiro, 10, União da Ilha do Governador, 9,5, Portela, 10, Unidos do Viradouro, 10, Mocidade Independente de Parmiguel, 10, Unidos da Ponte, 7, Unidos do Porto da Pedra, 10, Império Serrano, 10, Estácio de Sá, 9,5, Unidos da Tijuca, 9,5, Unidos de Vila Isabel, 9,5, Imperatriz Leopoldinense, 10, Beija-Flor, 10, Tradição, 9, e Estação Primeira de Mangueira, 10, Quarta jogadora, Quisito Fantasias, Carla Roberto, Perono Módulo 4, Notas, Estilista, Carla Roberto, Império da Tijuca, 8,5, Acadêmicos do Grande Rio, 9,5, Caprichosos de Pilares, 10, Acadêmicos do Salgueiro, 10, União da Ilha do Governador, 9, Portela, 9,5, Unidos do Viradouro, 10, Mocidade Independente de Padre Miguel, 10, Unidos da Ponte, 7,5, Porto da Pedra, 9, Império Serrano, 9,5, Estácio de Zá, 8,5, Unidos da Tijuca, 9, Unidos de Vila Isabel, 9, Imperatriz Leopoldinense, 10, Beija Flor, 10, Tradição, 9, Estação Primeira de Mangueira, 9, 9, Último envelope, Última jogadora, Quesito Fantasia, Ana Peixoto, Estilista também, Todas, Império da Tijuca, 9, Grande Rio, 8,5, Caprichosos de Pilares, 9,5, Acadêmicos do Salgueiro, 10, União da Ilha do Governador, 9,5, Portela, 10, Unidos do Viradouro, 10, Mocidade Independente de Padre Miguel, 10, Unidos da Fonte, 9, Porto da Pedra, 10, Império Serrano, 9,5, Estácio de Zá, 9,5, Unidos da Tijuca, 9, Unidos de Filho Isabel, 9,5, Imperatriz Leopoldinense, 10, Beija-Flor de Milópolis, 10, Tradição, 9, Estação Primeira de Mangueira, 10, E olha a classificação, Salgueiro, Mocidade e Imperatriz em primeiro com 90 pontos, Viradouro, Beija-Flor, 89,5, Império Serrano, 88,5, União da Ilha, 88, Caprichosos, 88, Já no desempate, Mangueira, 88. Jogadores, Álvaro Fernandes, Lúcia Ribas, Marlene Carneiro, Maurício Salgueiro, E Emil Ferreira. Alegorias e adereços, é o quarto quesito. No módulo 1, primeiro jogador, Álvaro Fernandes, Eis as notas. Estilista, Império da Tijuca, 8, Acadêmico do Grande Rio, 9, Caprichosos de Pilares, 9, Acadêmicos do Salgueiro, 9,5, União da Ilha do Governador, 9,5, Portela, 9,5, Unidos do Viradouro, 10, Mocidade Independente de Padre Miguel, 10, Unidos da Ponte, 8, Unidos do Porto da Pedra, 9, Império Serrano, 9, Estácio de Sá, 9,5, Unidos da Tijuca, 9,5, Unidos de Vila Isabel, 9, Imperatriz Leopoldinense, 10, Veja Flor Finilópolis, 10, Tradição, 8,5, Estação Primeira de Mangueira, 10, Segunda, Jogadora, Alegoria e Adereço do Módulo 2, Lúcia Rivas, Programadora da Tijuca, Império da Tijuca, 7, Acadêmicos do Grande Rio, 10, Caprichosos de Pilares, 8, Acadêmicos do Salgueiro, 10, União da Ilha do Governador, 8, Portela, 10, Unidos do Viradouro, 8, Mocidade Independente de Padre Miguel, 10, Unidos da Ponte, 7, Unidos do Porto da Pedra, 10, Império Serrano, 8,5, Estácio de Sá, 8, Unidos da Tijuca, 10, Unidos de Vila Isabel, 10, Imperatriz Leopoldinense, 10, Beija Flor de Nilópolis, 10, Tradição, 7, 7,5, Estação Primeira de Mangueira, 10, Ainda alegorias e adereços, Artista Plástica, Notas, Império da Tijuca, 7, Acadêmicos do Grande Rio, 9, Caprichosos de Pilares, 9,5, Acadêmicos do Salgueiro, 8, União da Ilha do Comerador, 9,5, Portela, 9,5, Unidos do Viradouro, Mocidade Dependente de Padre Miguel, 10, Unidos da Ponte, 7, Unidos do Porto da Pedra, 9,5, Império Serrano, 9,5, Estácio de Sá, 9, Unidos da Tijuca, 9, Unidos de Vila Isabel, 8, Imperatriz Neupolidense, 10, Beija Flor de Nilópolis, 10, Tradição, 10, Estação Primeira de Mangueira, 10, Quarto julgador de Alegoria e Reserentos, Maurício Salgueiro, Artista Plástico, Módulo 5, Notas, Império da Tijuca, 8,5, Acadêmicos do Grande Vinho, 9, Caprichosos de Pilares, 9,5, Acadêmicos do Salgueiro, 10, União da Ilha do Governador, 10, Portela, Unidos do Viraturo, 9,5, Unidos do Viraturo, Mocidade Independente de Padre Miguel, 10, Unidos da Ponte, 8, Unidos do Porto da Pedra, 9,5, Império Serrano, 9,5, Estácio de Zá, 10, Unidos da Tijuca, 1,5, Unidos de Vila Isabel, 9,5, Imperatriz Leopoldinense, 10, Beija-Flor de Milópolis, 10, Tradição, 9, e Estação Primeira de Mangueira, 10, Chameleão continua fazendo contas, Amigo, Emílio Ferreira, Produtor Gráfico, Notas, Império da Tijuca, Sete, Acadêmicos do Grande Rio, 9,5, Caprichosos de Pilares, 9, Acadêmicos do Salgueiro, 10, União da Ilha do Governador, 10, Portela, 8,5, Unidos do Viraturo, Oito e Meio, Mocidade Independente de Padre Miguel, 10, Unidos da Ponte, 8, Unidos do Porto da Pedra, 10, Império Serrano, Estação, Estácio de Sá, 8,5, Unidos da Tijuca, 9, Imperatriz Leopoldinense, 10, 10, Rolhei a Vila Isabel, Retorno a Vila Isabel, 9,5, Beija-Flor de Nilópolis, 10, Tradição, Tradição, 8,5, e Estação Primeira de Mangueira, 10, E olha a classificação, Mocidade Imperatriz com 120, Beija-Flor 119,5, Salgueiro 119,5, no desempate, Mangueira 118, União da Ilha 117, Porto da Pedra 116, Vila Isabel 116, no desempate, Portela 115,5, Agora conjunto, Quinto quesito, Primeiro jogador, Ricardo Paulo Reis, Jornalista, Paulo Reis, módulo 1, Notas, Império da Tijuca, 8, Acadêmicos do Grande Rio, 9,5, Caprichosos de Pilares, 9,5, Acadêmicos do Salgueiro, 9,5, União da Ilha do Governador, 9,5, Portela, 9,5, Unidos do Viradouro, 8,5, Mocidade Independente de Padre Miguel, 10, Unidos da Ponte, 7,5, Unidos do Porto da Pedra, 10, Império Serrano, Império Serrano, 9,5, Estácio de Sá, 9,5, Unidos da Tijuca, 9,5, Unidos de Vila Isabel, 10, Imperatriz Leopoldinense, 10, Beija-Flor de Milópolis, 9,5, 9,5, Tradição, 8, Estação Primeira de Mangueira, 9,5, Segundo julgador, Quisito Conjunto, Operou no Pódulo 2, Luiz Fernando Viana, Jornalista, Eis as notas, Império da Tijuca, 7, Acadêmicos do Grande Rio, 9, Caprichosos de Pilares, 8, Acadêmicos do Salgueiro, 9,5, União da Ilha do Governador, 9, Portela, 10, Unidos do Virador, 8,5, Mocidade Dependente de Parmiguel, 10, Unidos da Ponte, 8, Unidos do Porto da Pedra, 9, Império Serrano, 10, Estácio de Sá, 8, Unidos da Tijuca, Unidos de Vila Isabel, 9,5, Imperatriz Leopoldinense, 10, Beja Porto de Lopes, 10, Tradição, 7, Estação Primeira de Mangueira, 9,5, Terceiro Jogador, Quisito Conjunto, André Teixeira, Operando Módulo 3, Produtor de Artes Gráficas, Império da Tijuca, 10, Acadêmicos do Grande Rio, Caprichosos de Pilares, 9, Acadêmicos do Salgueiro, 10, União da Ilha do Governador, 9,5, Portela, 10, Unidos do Viradouro, Mocidade Independente de Fábio Miguel, 10, Unidos da Ponte, 8, Unidos do Porto da Pedra, 9, Império Serrano, 9,5, Estácio de Sá, 10, Unidos da Tijuca, 9,5, Vila Isabel, 10, Imperatriz Leopoldinense, 10, Exatriz Leopoldinense, 9,5, 9,5, Tradição, 10, Estação Primeira de Mangueira, 10, Quarta jogadora, Quisito Conjunto, Ana Azarô, do Módulo 4, Designer Gráfica, Notas, Império da Tijuca, 8, Acadêmicos do Grande Rio, 8, Caprichosos de Pilares, 8,5, Acadêmicos do Salgueiro, 10, União da Ilha, 8, Portela, 9,5, Unidos do Virador, 8,5, Mocidade Independente de Padre Miguel, 10, Unidos da Ponte, 7,5, Unidos do Porto da Pedra, 8, Império Serrano, 9,5, Estácio de Sá, 8,5, Unidos da Tijuca, 8,5, Unidos de Vila Isabel, 9,5, Imperatriz Leopoldinense, 10, 10, 10, 10, 10, Tradição, 8,5, Estação Primeira de Bagueira, 10, Uma briga na arquibancada da Apoteose, chega agora a polícia para acalmar os mais nervosos aí, veja ali o policial já detendo e até arrastando, Último julgador, quesito conjunto do módulo meia dúzia, Ricardo Rizzo, É escritor, Vamos às notas, Império da Tijuca, 7,5, Acadêmicos do Grande Rio, 10, Caprichosos de Pilares, 8,5, Acadêmicos do Salgueiro, 10, União da Ilha do Governador, 10, Portela, 7, Unidos do Virador, 8, Mocidade Independente de Padre Miguel, 10, Unidos da Fonte, 8, Unidos do Porto da Pedra, 10, Império Serrano, 9, Estácio de Sá, 10, Unidos da Tijuca, 8,5, Unidos de Vila Isabel, 10, Imperatriz Leopoldinense, 10, Beija Flor de Lópolis, 10, Tradição, 9, e Estação 1ª de Mangueira, 10, e vamos agora a classificação, veja aí, Mocidade Imperatriz em 1º, Beija Flor em 2º, Salgueiro em 3º, Mangueira em 4º, Vila Isabel em 5º, União da Ilha em 6º, Portela em 7º, Império Serrano em 8º, Vamos agora levar em enredo, Estão descendo até agora, Unidos da Ponte, Império da Tijuca, Tradição, e Unidos da Tijuca, Enredo, Vamos às notas, Império da Tijuca, 8,5, Acadêmicos do Grande Rio, 10, Caprichosos de Pilares, 9,5, Acadêmicos do Salgueiro, 10, União da Ilha do Governador, 9,5, Portela, 9,5, Unidos do Viradouro, 10, Mocidade Independente de Padre Miguel, 10, Unidos da Ponte, 8,5, Mauro Mutendo é publicitário, Unidos do Porto da Pedra, 10, Império Serrano, 10, Estácio de Sá, 9, Unidos da Tijuca, 9,5, Unidos de Vila Isabel, 9, Imperatriz Leopoldinense, 9,5, 9,5, Beija Flor de Milópolis, 8,5, Tradição, 7, Estação Primeira de Mangueira, 9,5, 9,5, Primeira nota da Imperatriz, que não foi 10, 9,5, Segunda jogadora de enredo, Maria Fernando Guimarães Lopes, do Módulo 2, Ex-Azalista, Império da Tijuca, 9, Acadêmicos do Grande Rio, 10, Caprichosos de Pilares, 8,5, Acadêmicos do Salguinho, 10, União da Ilha do Governador, 9,5, Portela, 10, Unidos do Virador, 9,5, Mocidade Independente de Padre Miguel, 10, Unidos da Ponte, 8,5, Unidos do Porto da Pedra, 10, Império Serrano, 10, Estácio de Sá, 9, Unidos da Tijuca, 9, Unidos de Vila Isabel, 10, Imperatriz Leopoldinense, 10, Beija Flor de Nilópolis, 10, Tradição, 8,5, Estação Primeira de Vangueira, 10, 10, Jogador Sebastião José de Oliveira, Módulo 3, Pesquisador Científico, Império da Tijuca, 8, Acadêmicos do Grande Rio, 9, Caprichosos de Pilares, 10, Acadêmicos do Salgueiro, 10, União da Ilha do Governador, 10, Portela, 10, Unidos do Virador, 9, 9,5, Mocidade Independente de Padre Miguel, 10, Unidos da Ponte, 7,5, Porto da Pedra, 10, Império Serrano, 10, Estácio de Zá, 10, Unidos da Tijuca, 10, Unidos de Vila Isabel, 9,5, Imperatriz Leopoldinense, 10, Beija Flor de Nilópolis, 10, Tradição, 8, E Estação Primeira de Mangueira, 10, Lembrando que das 5 notas, Saem a maior e a menor, Só valem 3, Quarto jogador de enredo, Do módulo 4, Marcelo Tais, Produtor de Vídeo, Notas, Império da Tijuca, 7,5, Grande Rio, 9, Caprichosos de Pilares, 9, Acadêmicos do Salgueiro, 10, União da Ilha, Portela, 8,5, Fortela, 9,5, Unidos do Viradouro, 9,5, Mocidade Independente de Padre Miguel, 10, Unidos da Fonte, 7, Porto da Pedra, 8,5, Império Serrano, 10, Estácio de Sá, 8,5, Unidos da Tijuca, 9,5, Vila Isabel, 9, Imperatriz Leopoldinense, 10, Veja a Flore de Lópolis, 10, Tradição, 8, E Estação Primeira de Mangueira, 10, Última, Unidos da Tijuca, 8,5, Unidos de Vila Isabel, 10, Imperatriz Leopoldinense, 8,5, Olha a Imperatriz, 8,5, Tirou um monte de 10, Tirou um 9,5, Veja a Flore de Lílápolis, 10, Tradição, Tradição, 8,5, Estação Primeira de Mangueira, 9, E, Segunda jogadora, Tereza Frota, do módulo 2, quesito evolução, Diretora de Atratas, Império da Tijuca, 9, Acadêmicos do Grande Rio, 9,5, Caprichosos de Vilares, 8,5, Acadêmicos do Salgueiro, 9,5, 9,5, União da Ilha do Governador, 9, Portela, 9,5, Unidos do Viradão, 8,5, Mocidade Independente de Padre Miguel, 10, Unidos da Ponte, 8, É, o pessoal da Mocidade está vibrando agora, Unidos do Porto da Pedra, Derrubada de 8,5, 9, Império Serrano, 10, Estácio de Sá, 9, Unidos da Tijuca, 8,5, Vila Isabel, 9, Imperatriz Leopoldinense, 9, 9,5, Mais meio ponto aí, tirado da Imperatriz, Beija-Flor de Delópolis, 10, Tradição, 8,5, Estação Primeira de Mangueira, 10, Terceira jogadora de evolução, Marília Reis, Módulo 3, Notas, Império da Tijuca, Oito, Grande Rio, 9,5, Caprichoso de Pilares, 9,5, Acadêmicos do Salgueiro, 10, União da Ilha, 9,5, 9,5, Portela, 10, Unidos do Virador, 9, Cidade Independente de Padre Miguel, 10, Unidos da Ponte, 8, Marília Reis é estilista, pessoal da Cidade Vibrando, 9,5, Império Serrano, 10, Estácio de Sá, 10, Unidos da Tijuca, 10, Vila Isabel, 9,5, Imperatriz Leopoldinense, 10, Beija Flor de Nilópolis, 9,5, Tradição, 10, Estação Primeira de Mangueira, 10, Quarto, envelope de evolução, Quarto, julgador, Wilson Coutinho do Módulo 4, Crítico de Arte, Quisito, Evolução, Eis as notas, Império da Tijuca, 8, Acadêmicos do Grande Rio, 8, Caprichosos de Pilares, 10, Acadêmicos do Salgueiro, União da Ilha do Governador, União da Ilha do Governador, Portela, 9,5, Unidos do Viradouro, 9, Mocidade Independente de Padre Miguel, 10, Unidos da Ponte, 9, Porto da Pedra, Império Serrano, Império Serrano, Estácio de Sá, 8,5, Unidos da Tijuca, 9, Unidos de Vila Isabel, 10, E atenção, Imperatriz Leopoldinense, 10, Veja Flor de Milópolis, 10, Tradição, 9,5, Estação Primeira de Madeira, 10, Último envelope, de evolução, É, o pessoal da Mocidade, cheio de esperança aí, com razão, Veja Flor, Lembrando que logo após a apuração, do grupo especial, haverá o prosseguimento das apurações, dos demais grupos, e acesse os demais grupos, da Associação das Escolas de Sá, Estão caindo até agora, União da Ponte, Aliás, Unidos da Ponte, Império da Tijuca, Tradição, e Unidos da Tijuca, nas agências do Meridional, e os ingressos populares, na Rua da Alfândega 8, para os setores 1, 6 e 3, demais ingressos, em todas as agências, do Banco Meridional, Vamos para o último envelope, de evolução, expectativa do pessoal, da Imperatriz, e da Mocidade, olha aí, o nervosismo, e o cansaço também, muito calor aqui, Lula Bastos, quesito evolução, do módulo 612, Lula Bastos, publicitário, Império da Tijuca, oito, Império da Tijuca, 10, Caprichosos de Pilares, Caprichosos de Pilares, oito, Acadêmicos do Salgueiro, nove e meio, União da Ilha, oito e meio, Portela, oito e meio, Unidos do Viradouro, 10, Mocidade Independente de Padre Miguel, 10, Unidos da Ponte, oito, Unidos do Porto da Pedra, 10, Império Serrano, 9, Estácio de Sá, 10, Unidos da Tijuca, 9, Unidos de Vila Isabel, 10, e atenção, Imperatriz Leopoldinense, 10, Beija Flore de Minópolis, 10, tradição, oito, e Estação Primeira de Mangueira, 10, Classificação, além primeiro, Amocidade com 210, Imperatriz em segundo, Beija Flore em terceiro, Salgueira em quarto, Mangueira em quinto, Império Serrano em sexto, Vila Isabel em sétimo, Portela em oitavo, Porto da Pedra em nono, Estão caindo até agora, as quatro, Unidos da Ponte, Império da Tijuca, tradição, e Unidos da Tijuca, Caem quatro, sobem duas este ano, jogadores, portanto, 10, ele justificou a nota, mas não colocou, por isso, pode ficar a mesma coisa, próximo jogador, My Boy, com a Mangueira, também, com todas as coisas, problemas do microfone, ali, do presidente da, da Liga, Jorge Luiz Castanheira, ali, está com dificuldades, ali, pedindo providências, aí, que a coisa está feia, lá, repitindo, boa base, não se compreendo nota, a Mangueira, a Embrana, porém, ele justificou a nota, vocês estão indo para ouvir? A, que a evolução nota 10, e, da mesma forma, o regulamento diz, nota repetida, a maior nota, pelos outros jogadores, no mesmo quesito, então, a nota da Mangueira, Lula Basco, permanece o 10, acontecerá a mesma coisa, no próximo jogador, a explicação é idêntica, até dois jogadores, a nota maior, dada no mesmo quesito, é repetida. E quando faltar nota, de três jogadores, aí, quesito é anulado. Jogador, com a sexta, que ganhou a pílula, vai embora. Produtor musical. Existe a harmonia. Império da Tijuca, nove. Acadêmicos do Grande Rio, dez. Caprichosos de Pilares, nove e meio. Acadêmicos do Salgueiro, dez. União da Ilha do Governador, dez. Portela, dez. Unidos do Viradu, dez. Mocidade Independente de Padre Miguel, dez. Unidos da Ponte, dez. Unidos do Porto da Pedra, dez. Império Serrano, dez. Estácio de Sá, nove e meio. Unidos da Tijuca, dez. Vila Isabel, dez. Emperatriz Leopoldinense, dez. Beija Flor de Milópolis, dez. Tradição, dez. E Estação Primeira de Mangueira, dez. Assuntos da Esposa pelo Presidente Elieza, que prevalece a nota com a justificativa. Temira Costa, jogadora do módulo dois, quesito, harmonia. Notas. Jornalista. Elia, Temira Costa, império da Tijuca, oito e meio. Acadêmicos do Grande Rio, nove. Caprichosos de Pilares, nove. Acadêmicos do Salgueiro, dez. União da Ilha do Governador, nove e meio. Portela, nove e meio. Unidos do Virador, nove e meio. Mocidade Independente de Padre Miguel, dez. Unidos da Ponte, oito e meio. Oito e meio. Unidos do Porto da Pedra, dez. Império Serrano, dez. Estácio de Sá, dez. Unidos da Tijuca, dez. Unidos de Vila Isabel, dez. Imperatriz Leopoldinense, dez. Beija Flor de Milópolis, nove e meio. Tradição, nove. Estação Primeira de Bagueira, dez. Terceira jogadora, Lídia Tavares Veloso, do módulo três. É pianista. Resíduo, harmonia. Vamos às notas. Império da Tijuca, oito e meio. Acadêmicos do Grande Rio, dez. Caprichosos de Pilares, dez. Acadêmicos do Salgueiro, dez. União da Ilha do Governador, dez. Portela, dez. Unidos do Viradouro, nove e meio. Cidade Independente de Padre Miguel, nove e meio. Unidos da Ponte, nove e meio. Porto da Pedra, nove e meio. Império Serrano, dez. Estácio de Sá, dez. Unidos da Tijuca, dez. Unidos de Vila Isabel, dez. Imperatriz Neopondinense, dez. Unidos da Porto de López, dez. Tradição, dez. Estação Primeira de Bandeira, dez. Lá é o pessoal da Imperatriz. Quarto jogador de harmonia, Arthur Borba de Paula, do módulo quatro. Tutu Caborba é músico. Tutu Caborba. Lembrando que valem só três notas, a ensaia é a maior e a menor. Notas. Império da Tijuca, nove. Acadêmicos do Grande Rio, nove e meio. Caprichosos de Vilares, dez. Acadêmicos do Salgueiro, dez. União da Ilha do Governador, nove e meio. Portela, dez. Unidos do Viradouro, nove e meio. Mocidade Independente de Padre Miguel, dez. Unidos da Ponte, nove. Porto da Pedra, nove e meio. Império Serrano, dez. Estácio de Sá, dez. Unidos da Tijuca, dez. Unidos de Vila Isabel, dez. Imperatriz Leopoldinense, dez. Vila Isabel, veja, dez. E estação primeira de Mangueira, dez. Último envelope de harmonia Produtor musical Depois teremos samba enredo Império da Dijuca Nove Grande Rio Dez Caprichosos de Pilares Dez Acadêmicos do Salgueiro Dez União da Ilha Dez Portela Dez Unidos do Virador Nove O Cidade Independente de Padre Miguel Dez Unidos da Ponte Dez Unidos do Porto da Pedra Dez Império Serrano Nove e meio Estácio de Zá Dez Unidos da Tijuca Nove Unidos de Vila Isabel Dez Imperatriz Leopoldinense Dez Dez Bejaflor de Milófiros Dez 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 Estação Primeira de Mangueira Dez E vamos aí Agora para a classificação Em primeiro a Mocidade Em segundo a Imperatriz Terceiro Beja Flor Quarto Salgueiro Quinto Mangueira Sexto Império Serrano Sétimo Vila Isabel Oitavo Portela Nono Porto da Pedra Estão descendo até agora Unidos da Tijuca Tradição Império da Tijuca E Unidos da Ponte Olha aí a quadra da Mocidade Já vibrando Mas ainda faltam Samba Enredo E Bateria Agora vamos para Samba Enredo E agora meio ponto É a diferença da Mocidade Para Imperatriz Faltam dois quesitos só Samba Enredo E finalmente Bateria João de Aquino Glória Bicho Eri Galvão Dalmo Soares Belote E Vinícius Sá Primeiro jogador João de Aquino Do Módulo 1 É Músico Notas Império da Tijuca Oito Grande Rio Dez Caprichosos de Pilares Nove Acadêmicos do Salgueiro Nove União da Ilha do Governador Nove Nove Fortela Nove e Meio Unidos do Viradouro Nove Mocidade Independente de Padre Miguel Nove e Meio Unidos da Ponte Seis Unidos do Porto da Pedra Unidos do Porto da Pedra Dez Império Serrano Dez Estácio de Zá Nove Unidos da Tijuca Nove Vila Isabel Vila Isabel Imperatriz Leopoldinense Dez Beija Flor de Milópolis Dez Tradição Seis Estação Primeira de Mangueira Nove e Meio Segunda jogadora de Samerredo do Módulo 2 Glória Bicho Vamos às notas Produtora de Shows Império da Tijuca Nove Grande Rio Nove e Meio Caprichosos de Pilares Nove e Meio Acadêmicos do Salgueiro Acadêmicos do Salgueiro Dez União da Ilha do Governador Dez Portela Dez Unidos do Viradouro Dez Mocidade Independente de Padre Miguel Dez Unidos da Ponte Nove Porto da Pedra Dez Império Serrano Dez Estácio de Zá Dez Unidos da Tijuca Dez Vila Isabel Nove e Meio Imperatriz Leopoldinense Dez Dez Deja Flor de Lópolis Dez Tradição Dez E Estação Primeira de Mangueira Dez É Música É Música É Música Império da Tijuca Oito Grande Rio Dez Caprichosos de Pilares Nove e Meio Acadêmicos do Salgueiro Dez União da Ilha do Governador Oito e Meio Portela Dez Unidos do Viradouro Dez Mocidade Independente de Padre Miguel Dez Unidos da Ponte Oito Porto da Pedra Dez Impérios Serranos Dez Estácio de Zá Dez Unidos da Tijuca Dez Vila Isabel Dez Imperatriz Leopoldinense Dez Beija Flor de Milópolis Dez Tradição Nove E Estação Primeira de Mangueira Dez Música Jogador Jogador Dalmo Belotti Número 4 Do Módulo 4 Engenheiro de Som Requisito Samba Enredo Notas Império da Tijuca Nove E Meio Acadêmicos do Grande Rio Dez Caprichosos de Pilares Oito Oito E Meio Acadêmicos do Salgueiro Dez União da Ilha do Governador Oito E Meio Portela Nove E Meio Unidos do Viradouro Oito E Meio Mocidade Independente de Padre Miguel Dez Unidos da Ponte Oito E Meio Unidos do Porto da Pedra Nove E Meio Do Último Quisito Bateria Carlos Savala Do Módulo 1 Deu as seguintes notas Império da Tijuca Dez Acadêmicos do Grande Rio Dez Caprichosos de Pilares Dez Acadêmicos do Salgueiro Dez União da Ilha do Governador Dez Portela Dez Unidos do Viradouro Dez Mocidade Independente de Padre Miguel Dez Unidos da Ponte Dez Savala é pesquisador da MPB Unidos do Porto da Pedra Dez Império Serrano Dez Estácio de Sá Dez Unidos da Tijuca Dez Vila Isabel Dez Imperatriz Deupordinense Dez Veja Flor de Nilópolis Dez Tradição Dez Estação Primeira de Mangueira Dez Dez Aí a quadra da Mocidade Criador e Criatura Esse foi o enredo deste ano Segundo jogador De bateria Jorge Cardoso do Módulo 2 Maestro Notas Império da Tijuca Oito e Meio Grande Rio Nove Caprichosos de Pilares Dez Acadêmicos do Salgueiro Dez União da Ilha do Governador Dez Portela Dez Unidos do Viradouro Dez Mocidade Independente de Padre Miguel Dez Unidos da Ponte Nove e Meio Unidos do Porto da Pedra Dez Império Serrano Dez Estácio de Sá Dez Unidos da Tijuca Dez Vila Isabel Dez Imperatriz Leopoldinense Dez Veja Flor de Nilópolis Dez Tradição Dez Estação Primeira de Mangueira Dez Novamente a quadra da Mocidade Terceiro jogador Nelson Nôbrega Módulo 3 Percussionista Até agora se confirmando os números do Ibope em pesquisa encomendada pela Bede Globo Nove Acadêmicos do Grande Rio Dez Caprichosos de Pilares Nove e Meio Acadêmicos do Salgueiro Dez União da Ilha do Governador Dez Portela Dez Unidos do Piradouro Dez Mocidade Independente de Padre Miguel Nove e Meio Unidos da Ponte Dez Porto da Pedra Porto da Pedra Nove e Meio Império Serrano Nove e Meio Estácio de Zá Dez Unidos da Tijuca Nove e Meio Vila Isabel Dez Imperatriz Leopoldinense Dez Beija-Flor de Nilápolis Dez Tradição Dez Estação Primeira de Mangueira Dez Faltam duas notas Na bateria Descartamos a maior e a menor Sobram três notas Penúltimo jogador Do último quesito bateria Módulo quatro Flávio Sena Engenheiro de som Produtor musical Império da Tijuca Nove e Meio Acadêmicos do Grande Rio Dez Caprichosos de Pilares Dez Acadêmicos do Salgueiro Dez União da Ilha do Governador Dez Fortela Dez Unidos do Viradouro Dez Mocidade Independente de Parmiguel Dez Unidos da Ponte Dez Unidos do Porto da Pedra Nove e Meio Império Serrano Dez Estácio de Sá Dez Unidos da Tijuca Dez Vila Isabel Dez Imperatriz Leopoldinense Dez Beija Flor Dez Tradição Dez Estação Primeira de Magueira Dez Faltando só um envelope Para a bateria Último quesito Esse é decisivo Esse envelope é decisivo Diferença até agora em meio ponto Estamos descartando Uma nota A maior e a menor Duas notas Aliás sobrando três Quer dizer já houve um nove e meio aí Vamos agora aguardar Último julgador Do último quesito Paulinho do Ouro ali nervoso Preocupado Mário Jorge Bruno Engenheiro de Som Vamos às notas Império da Tijuca Nove Acadêmicos do Grande Rio Nove e meio Caprichosos de Pilares Nove e meio Acadêmicos do Salgueiro Dez União da Ilha do Governador Dez Portela Dez Unidos do Viradouro Dez Mocidade Independente de Padre Miguel Dez É campeão Mocidade Não tem mais jeito Para a explosão da quadra Criador e criatura Paulinho do Ouro vibrando Diretor de Carnaval Mocidade Independente de Padre Miguel Consegue o seu quinto título Ari Peixoto Quadra da Mocidade novamente Aí a alegria da Mocidade Independente Campeão depois de cinco anos E quebrou a carreira da Imperatriz Beatriz Chilma Nós estamos aqui na mesa da Imperatriz Eles continuam anotando a última nota Esperando até Presidente, presidente Ainda não foi dessa vez Composte Como não Quebrou a carreira da Imperatriz Eu só me explico a platform Júlio Quebrou a carreira da Imperatriz O homem com toda a dia A pancote da vida te amou Vê o rio Que é de rio Que é de rio Que é de rio Que for o rio Que é de rio Que é de rio Que é de rio Eu estou a rio Que é de rio Que é de rio Hoje eu vou Mocidade Eu estou a rio Que é de rio Diga quem sou, eu to exército e vou cozinhar Sou exército, a deeper de todos Eu não vou nem a gente, porque nós não tinha a gente Eu não vou nada a gente não, eu não vou na nova era A gente não sabe o que nos espera Em Elvis da Boca, por favor, abençoar Independência de Padre Miguel Aí está o resultado final Mocidade em primeiro com 300 pontos Em segunda Imperatriz, 299,5 Beija-Flor em terceiro Quarto Mangueira, quinto Salgueiro Sexto Império Serrano, sétimo Vila Isabel Oitavo Portela, em nono Porto da Pedra Décimo Estácio de Sá, Grande Rio Décimo Primeiro, décimo Segundo União da Vila Décimo Terceiro Viradouro, décimo Quarto Unidos da Tijuca Caprichosos em décimo Quinto Tradição décimo Sexto Décimo Sétimo Império da Tijuca Unidos da Ponte em décimo Oitavo Caprichosos, Tradição, Império da Tijuca E Unidos da Ponte Infelizmente descem este ano Para a divisão de Acesso A E vão subir, depois da apuração, logo em seguida aqui Duas escolas do Acesso A para a divisão especial ano que vem O desfile então ano que vem, ao invés de 18 Teremos 16 escolas E no ano seguinte Caem 4, sobem 2 e baixaremos então para 14 escolas Desfilando aqui na Marquês de Sapucaí É um número considerado ideal Certo Correio, Paulo Henrique Mocidade campeã de 96 E deu a pesquisa do IBOF comentada pela Globo E aí, vamos relembrando o desfile da Mocidade Que nasceu como bloco de um time de futebol independente Em 1955, virou escola de samba Ficou famosa em 59 Com a célebre paradinha da bateria Comandada pelo grande Mestre André Mestre Coé, comandando a bateria este ano Defendendo as tradições de Mestre André Foi a oitava escola a desfilar no domingo de carnaval Aqui na Marquês de Sapucaí É a escola que tem como símbolo uma estrela Tem 4 mil componentes, 26 alas, 9 carros alegóricos Em 95, a Mocidade ficou em quarto lugar Com o Padre Miguel olhar por nós E ele olhou este ano Criador e criatura Falando do espetáculo grandioso que foi o ato da criação O homem como um ser pleno de vida e inteligência Que de criatura passou a criador Ao Mestre Coé, comandando a bateria Bateria que ficou famosa com o Mestre André Criador e criatura No enredo, lembrando também Destacando que muitas criações do homem Infelizmente passam a ameaçar o planeta Tem exaltação Mas tem também crítica O carnavalesco deste ano Renato Laje O primeiro trabalho dele como carnavalesco Foi em 80, na Unidos da Tijuca Quando a escola foi campeã com Delmiro Gouveia Está há 5 anos na Mocidade Trabalhou alguns anos na Vila Isabel E em 85, na Império Serrano Montou a parceria com Lília Rabelo Sim, a Lília Rabelo está certo Que deu certo essa parceria durante muitos carnavais Aí eles se casaram E juntos conseguiram um bicampeonato para a Mocidade Em 90, com Vira Virou A Mocidade chegou E em 91 foi com Chuechua As águas vão rolar Aí a quadra da Mocidade Cantando o samba de Beto Correia Dico da Viola e Joãozinho E ainda o Zefinho Time de respeito Aí, mais uma vez Relebramos o desfile na Avenida da Mocidade Vander Pires Puxando o samba De Beto Correia Dico da Viola Joãozinho 12,99 pontos Vice-campeão Definitivamente como primeira em 94, Lucinha Vamos agora relembrar a letra do samba da Mocidade Criador e criatura Dico da Mocidade Dico da Mocidade Amor que faz a voz Faz a sensação E Deus Deus Faz a espada A poupa que flora Cigana Dico da Mocidade Dico da Mocidade Dico da Mocidade E Deus O desfile da Mocidade Dico da Mocidade Dico da Mocidade Dico da Mocidade Diga quem sou, não pode perder o próprio dia do aralaiar Gêmeos, a vida é de pessoas Faz o que, faz o que, faz o que? Faz o modo diferente, faz o que dá pra gente Quando a gravação foi uma, tem uma nova era A gente não sabe o que nos interessa Beleza, 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 boa, pra um novo dia Brinca no paralíno da colina A mão que faz a boca, faz o salva E Deus, Deus, faz o que dá pra gente A bomba que explora esse caravão É mortidade, levanta o descanso A mão que faz a boca, faz o salva E Deus, Deus, faz o que dá pra gente A bomba que explora esse caravão É mortidade, levanta o descanso Oh, mas tem um jeito de amor O que é que ele fez? E voltou aqui na porta E fez que Tu será da adolescência Por exemplo, que vacinação Te Hall, Deus, Deus, pede ao mar Atenção, eu sou esquerdo com o próprio Olha pra mim, olha pra mim Atenção, eu vou ser contado Minha corraia, sendo Artigos diretores Mas o mundo diferente Esse caminho está descente Quando o aluno da comunidade Ele é o fim, ele é o fim Atenção, eu vou ser contado Minha corraia, venha Minha corraia, venha Minha corraia, venha Do paraíso da folia A mão que faz a boca Faz o santo de Deus Vai te esmalar A bomba de longa Te carrega a mão É uma cidade, irmão Te abençoe A mão que faz a boca Faz o santo de Deus Vai te esmalar A corra de fogos que desce a mal Velocidade levanta Oh, meu senhor Cheio de amor Que pudre